A cesta básica de Manaus é a segunda mais cara do país, de acordo com estudos do DIEZ. De 12 produtos que fazem parte desta cesta, 11 sofreram aumento. O valor subiu de R$ 267,19 em abril para R$ 272,86 no mês de maio. A equipe do Portal D24AM foi às ruas para saber dos consumidores como eles estão reagindo com os novos reajustes. A cebola também deixei de comprar, mas estou comprando menos, porque aumentou. Feijão até de R$ 5,00 já comprei. Geralmente era de quanto? Geralmente o feijão era de R$ 2,50. Já tem que comprar, é o dia do frango, é o dia da carne, é o dia do peixe. Os principais produtos que sofreram aumento foram a carne bovina com 1,52%, o feijão com 5,32% e o açúcar com 5,8%. Alessandra Cadamuro, supervisora técnica do escritório regional do DIEZ Amazonas, deu algumas dicas de como se adaptar com a alta dos preços. Pelo menos nesse primeiro momento, de procurar substituir por produtos cujo preço seja mais em conta, que você consegue preservar o poder de compra do seu salário. Obrigado. Obrigado.